Oi jubilaia, 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 ai, ô Ana, toda a vida, Ana, você só chega na hora que eu tô lendo, meu, tá louco, tá tudo bem com você? Oi gente, tudo bem? Eu estou lendo hoje aqui, olha aqui, consegue ver? Hoje é Gênesis, eu acho que é o livro que fala. Você sabe qual é o livro de Gênesis? Eu acho que eu sei, eu acho que eu lembro um pouco. É o primeiro livro da Bíblia, tá falando sobre o começo de tudo, sabe o que me chamou atenção aqui hoje, Ana? Ana, eu tô lendo Gênesis capítulo 12, sabe o que tá dizendo aqui? Posso ler pra você? Pode. Ele diz assim, ó, Deus disse a Abrão, Abrão ainda, hein? Saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei os seus descendentes Sem dentes? Sem dentes? Ah não, peraí, os seus descendentes, ah, pensei que era sem dente, ué, os seus descendentes, os seus filhos, sem dente, os seus filhos vão formar uma grande nação. Não, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei todos os que te amab... como é que é? Abençoarei todos os que te abençoarem e amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Sabe que promessa é essa, Ana? O que? É uma promessa de Deus para Abraão e para todos os que querem ter uma fé viva no Senhor Deus. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão? O que? Estava ensinando a ele o que era fé. Você sabe o que é fé, Ana? Eu não sei o que é fé. Pra você, o que é fé? Pra mim, fé é quando a gente acredita naquilo e Deus vai nos abençoar. É um pouco mais que isso. Um pouco mais que isso? Sim. É você acreditar. Ah! É você acreditar, sim, você acreditar. É a gente acreditar que aquela coisa vai vir, né? Mas, sem antes precisar ver. É. Entendeu? É você acreditar de verdade que algo vai acontecer sem precisar ver isso acontecendo. Já aconteceu com você isso alguma vez? Já. De você pedir a Deus algo que você não via, mas você já tinha certeza que já tinha conseguido aquilo? Sim. Isso acontece quando a gente exerce fé. Lá no livro de Hebreus, diz assim, que a fé é a certeza daquilo que a gente vai receber, mas não vê. É a certeza daquilo que a gente não vê, mas espera. Então, se você espera algo, não precisa ver pra ter certeza de que Deus já atendeu a sua oração. Verdade. Então, se já passou, chegou lá Abraão. Abraão não, era Abraão ainda, né? Abraão. Abraão sem dente. Não, tô brincando. Abraão chegou lá e Deus falou assim, Ei, cara! Ei, macho velho! Sai daí! E vai pro lugar que eu ainda vou te mostrar. Já pensou? Sai daí e vai pro lugar que você nem sabe onde é que é, mas eu vou mostrar pra você, macho velho. Você acha? É muita fé, não é não? E o melhor de tudo, Ana, Deus falava com Abraão. Falava com ele, pessoalmente. As experiências que Abraão teve com Deus foram reais. Por isso que ele acreditava nas palavras de Deus. Porque ele sabia que Deus era uma pessoa real. Ontem, eu escutei uma conversa sua com a sua mãe. Você estava dizendo que queria muito saber se Deus realmente era uma pessoa. Não é verdade? É que eu estava me perguntando na minha cabeça algumas coisas que eu queria saber de verdade se Deus era real ou não. Mas eu acabei me convencendo. E o melhor de tudo, você não precisa se convencer. Você pode saber. Sabe como? Sabe como é que Abraão sabia que Deus era com ele? Como? Deus falava com ele. É verdade. Sabia que Deus pode falar com você? E falar pra você entender, pra você ouvir, pra você compreender e obedecer. Já pensou? Ouvir a voz de Deus? Oh, não! Olha, Isabela! Amor da minha vida! Vem aqui que eu quero falar com você. Quem fala isso, eu não faz. Verdade! Te eu posso dar um beijo pra você, viu? Você é muito amoroso. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Oi? Se a gente orar, você sabia que Deus pode falar com a gente? Verdade! Do jeito que a gente fala com ele? Verdade, Samuel! Você gostaria de ouvir Jesus falando com você? Gostaria! E seria uma prova de que ele está conosco! E eu lembrei de outra historinha, só que a gente vai contar no próximo culto. E qual é o culto? Que é a historinha sobre o Samuel. Ela está doida pra falar do Samuel, gente! Ela não tinha isso na boca da cabeça! A gente está falando de Deus falando com a gente, então... Verdade! Lembrei de Samuel! Mas olha, quando a gente quer ter fé, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem como um presente de Deus. Se você pedir, ele te dá. Sabia disso? Sabia! Então nós vamos orar hoje, pedindo a Deus fé, para poder conhecer a Deus, ouvi-lo falar e confiar que ele existe. Porque nós não precisamos vê-lo, pra ter certeza que ele está aqui. Você sabe que Deus está aqui? Sim, eu sei! Porque a gente está falando dele. A Bíblia diz que quando nós estamos reunidos em nome dele, ele está presente. A gente não precisa ver. A gente sabe. Nosso coração sabe. A gente crê e se alegra. Eu me sinto muito alegre quando eu falo dele. Você também? Sim. Você se sente feliz? Me sinto muito feliz. Oh, que bonitinho, gente! Quando eu escuto a voz de Deus, a primeira coisa que vem na minha cabeça... Eu vim aqui, oh! A primeira coisa que... Qual é o vim? Oh! Quando eu falo assim com ela, ela vem... Oh! Não balança a câmera não, Alvinha! A câmera! Não balança a câmera não, Alvinha! A câmera! Está balançando a câmera, Alvinha! A primeira coisa que vem na minha cabeça, quando eu escuto a voz de Deus, é alguma coisa, tipo, orgulhante. Orgulhante? Eu tenho orgulho de estar com Deus. Eu acho que não é bem essa a palavra. Mais ou menos. Sabe o que você se sente? Eu não sei como... Regozijante! Verdade. Porque quando a gente sente a alegria de Deus, é algo que vai borbulhando no nosso coração. Chama-se regozijo. Verdade. Está vendo? Igual a panela faz. É! Quando a gente bota água, bota no fogo, ela borbulha. Isso! A gente fica regozijante, a gente não consegue guardar só para a gente. A gente tem que falar. Verdade. A gente tem que contar. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Então vamos orar? Vamos. Eu oro hoje? Sim. Então fecha os olhos. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Muito obrigado! Muito obrigado! Por nos fazer conhecer! Por nos fazer conhecer! A palavra do Senhor! A palavra do Senhor! Sobre a vida de Abraão! Sobre a vida de Abraão! Que conheceu o Senhor! Que conheceu o Senhor! E ouvi a sua voz! E ouvi a sua voz! Hoje nós queremos ser iguais! Hoje queremos ser iguais! Aprender a ouvir a tua voz! Aprender a ouvir a tua voz! E obedecer! E obedecer! Por meio da fé! Que é uma certeza! Que é uma certeza! De coisas que eu não vejo! De coisas que eu não vejo! Mas que eu espero! Mas que eu espero! Tendo pleno conhecimento! Tendo pleno conhecimento! Da sua segurança! Da sua segurança! E do seu poder! E do seu poder! Por isso nessa noite! Por isso nessa noite! Nos abençoe Senhor! Nos abençoe Senhor! A nós! A nós! E a todas as crianças! Que nos assistem agora! Que nos assistem agora! Queremos ter a fé! Queremos ter a fé! De Abraão! De Abraão! Para poder te conhecer! Para poder te conhecer! Te ver! Te ver! E ouvir! Ouvir! E obedecer! E obedecer! Com alegria! Com alegria! E regozijo! E regozijo! Igual a panela de pressão! Igual a panela de pressão! Amém! Amém! Glória a Deus! Mas foi boa essa panela de pressão! Foi! Eu lembrei disso! Então na semana que vem nós vamos falar de quem? De... Samuel, Samuel, Deus te chamar lá do céu! Uuuh! Samuel, Samuel! Então a gente vai falar de Samuel na próxima semana! Sim! Um beijo para todos vocês! Deus abençoe! Paz do Senhor! Tchau! Tchau! Tchau!